Pois é, meus amigos, aqui no Parque Estadual da Serra do Mar, já aqui é Bertiol, o mar que é lá embaixo. E nós vamos continuando aí a nossa viagem, o circuito litoral São Tomé, aqui no Vim Verde Perto. E é isso aí, vamos saindo aqui do Mirante, aqui da Rodovia Mogi Bertioga, o céu está nublado, tem bastante neblina na estrada, mas valeu, tá bom. Rapaz, tem tanta gente descendo a serra, será que vai sobrar um lugarzinho para mim? Vamos que vamos então, meus caros, os carros lotados, as famílias estão descendo para a praia, aqui na Vim Verde Perto da Serra, aquele cheiro característico de lona, de freio, né, queimada. E vamos de volta à estrada aqui na Mogi Bertioga. E vamos de volta. Muito bem, amigos do canal Vim Verde Perto, já estamos aqui bem próximos, aqui, a cidade de Bertioga, já no final da serra. E agora nós vamos pegar aqui, ó, para São Sebastião, rumo ao litoral norte de São Paulo. Aqui é novidade para mim, aqui, esse pedacinho. Vamos lá, vamos conhecer juntos. Aqui no Vim Verde Perto. Vim Verde Perto. Vim Verde Perto. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal E aí que beleza E ele estava falando mal do pessoal ali da coleta de lixo ainda Quero ver se os caras da coleta não trabalhar mais Se ele vai conseguir passear com a banheirona dele É meu, vamos que vamos, vamos passar aqui Super Corsair Tchau Tchau Ai, como diria o meu saudoso amigo Cridão Perfeitamente Aqui as margens do rio Boiçucanga Eu parei aqui pra tomar uma aguinha, cara E tirar essa blusa aqui Eu quase tirei a blusa lá na descida da serra Lá em Na Maldiva Hirtioga Mas rapaz, me bateu um frio Pus a blusa de novo Agora eu vou tirar ela aqui Ó aqui Quer viajar de moto, meu? Quer moleza? Ó aqui Eu levo Por que que não quer parar, hein, tio? Ô louco Olha aqui, ó Eu levo notebook Água refrigerada E umas meias Vou tomar aqui uma Mais um pouquinho de água Espero que a minha água esteja fresca Tô trazendo ela lá do Porto Ferreira Fresquíssimo ainda E tem ainda uns 120 km ainda Até Ubatuba É, meu, que moleza Eita As costas Já era Eu vou com a minha blusa Glutilirica Mesmo Aqui, ó Vou até lá agora O tempo tá bom, hein Aqui estão os meus cabelos Tá uma beleza, né As baterias Da câmera estão no bolso da blusa No outro E eu vou passar Esse pro bolso Da calça, né É isso aí, crianças O papai Está viajando Aqui as margens da Rio Santos Aqui eu acho que ela SP55 Ela corre um trecho É em cima da BR-101 Às vezes Uma rodovia federal Um número de rodovia BR Ela Uma rodovia estadual Uma Identificação estadual, né Ela corre Por cima Da federal Eu acho que aí É o estado Que Dá uma Manutenção, né O estado Que Responde Por ela, né Mas depois Ela volta Aquele centro Lindo Que ela Uma magia No litoral Aqui No estado Central Essa língua Vamos voltar Vou botar Vou botar aqui Ó Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vamos lá então meus amigos Vamos continuando o nosso passeio Baia do seu carro Um mundão aqui fora Muito bem amigos Dovinho Verde Pé Agora passando aqui por Caraguatatuba Estamos chegando já Pois é meus amigos Com mais uma linda vista Da cidade de Ubatuba Agora são 4 horas e 38 minutos 16 horas e 38 minutos Nós já estamos chegando Aqui Eu vou ver se aqui na praia das Toninhas Eu consigo algum Algum pouso Realmente muita gente Ubatuba No dia de hoje Esses dias Eu vou ver se eu acho alguma Alguma pousada Por aqui Tem bastante gente na praia Se eu encontro Deixa eu virar Aqui na Toninhas Existem pousadas bem bacanas Aqui viu Eu vou ver se Vou ver se eu encontro Vou perguntar o preço Pousada sem Vamos ver Vamos ver aqui Está cheio de carro Parece que está lotado Deixa eu dar uma olhada É a primeira pousada Que eu vou ouvir aqui Vamos dar uma olhada Muito bem amigos Cara Eu procurei Já vi duas pousadas Aqui na Na praia das Toninhas Olha Uma o cara já pediu Quinhentão pra mim De um dia pro outro Pra dormir Lembrando que Hoje é um domingo Amanhã segunda Só por um dia Aí a outra que eu fui A menina pediu Trezentos e vinte e nove É meu Tem um aqui Que eu conheço Aqui na Toninha Eu vou lá atrás dele Vamos ver Se não virar nada Cara Eu vou ter que ir Aperta a manduca mesmo Já são Dez pra cinco Caramba Que buraqueira Bom Aqui Eu já achei A duzentos e cinquenta Parece uma pousada Novinha Cara Eu vou ver Foi o melhor Por isso até agora E foi a que mais Realmente a que mais Eu gostei Agora eu vou Num que eu conheço Aqui Que é mais profundo Um pouco Que eu vou lá Vamos dar uma olhada Aqui no Água Marinha Eu já fiquei aqui Já com as crianças Vamos dar uma olhada Nele Como é que tá Ele é muito bom Ele é simples Mas ele é muito bom Cara Não tem ninguém Na recepção Ele tá trancado Vamos ver Vamos ver um outro Se eu não achar Eu vou lá Pra Itamambuco Só que Itamambuco É longe Olha lá Mas tem outro aqui Eu fiquei desse lado Na verdade Duzentos e cinquenta É uma pila É mais pra frente Vamos voltar Mas pra cá Eu não vou nem ver Tchau Amor Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.